Ó Dois copinhos desse aqui Um balde de água ali Um balde de água Dois copinhos Ó, dois copinhos Desse aqui você joga ali Ó Dois copinhos E meio Desse aqui ó Bom dia, bom dia Estamos aí vazando um chapisco Só com cimento E um Ó, como tá ficando aí ó Como fazer um chapisco No rolo No rolo Ó, como tá ficando Ó Mostrando aqui o Ernestinho Deixar tudo Ó lá Ó o banacão aí Ó o Matias Mostra aí ó Só com cimento Só com cimento Ó A dica aí para os pereiros Que não sabe Ó Chapisco É Se fosse na colher Onde que nós estávamos Ó o banacão E a chujeira né Ó Não sujeira Não sujeira Esse é a chujeira que nós fizemos No concreto Ó Show de bola Tá show de bola Ó 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 Obrigado.